Olá, ameaçadinhas! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Uta e bem-vindos ao meu canal. Gente, como vocês podem ver, eu já estou a caráter aqui, porque hoje eu quero mostrar uma doll fantástica. Eu não sei se você já conhece, mas hoje a gente vai ver um pouquinho mais detalhes, no caso, dessa incrível boneca. Olha que boneca fantástica, gente! Então, eu quero mostrar mais detalhes dessa boneca. Se você não conhece, então venha comigo conhecer um pouquinho mais sobre essa incrível personagem da linha Collector de Barbies. Bom, gente, aqui está, então, a boneca. Vamos mostrar, né? Vamos falar um pouquinho dela. Vamos fazer o review dessa fantástica boneca. Vamos começar primeiro pelo nome, né, gente? Porque eu não falei o nome na intro. Mas o seu nome verdadeiro é Princesa Stargazer, né? E ela tem um face molde Bob Mack, né? Ela tem um face molde Mackie. Só que tem umas modificações, umas leves modificações nesse face molde. Tipo a orelha, né? É um estilo de orelha de fada, né? Tem um sombreamento também diferente, o rostinho, assim, a bochecha, um pouquinho mais rechonchuda. E é isso. Então, vamos começar, então, o review, né? Dessa fantástica boneca. E depois, lá no final, eu falo mais algumas curiosidades, algo assim. Então, vamos começar, então, pelo rostinho. Olha só que lindo, gente, essa sombra que ela tem. Ela tem cílios implantados, tá vendo? A sua sobrancelha é arqueada num tom marrom. Tem esse batonzinho também, rosa. Ela vem com essa coroa, estilo de antena, né? Pra representar a antena da borboleta, da fada. Na verdade, ela é uma fada. Mas ela é uma mescla de borboleta também. Muito bonita. Ela também tem esses fiozinhos, tá vendo? Pintado. E a orelha, tipo de elfa. Muito legal, ó. Dos dois lados. Ela não tem brinco, né? E dos dois lados tem esse baby hair aí. Em seguida, ela também vem com esse acessório no peito, né? E ela vem com esse body. Tipo um body macacão. Completo, gente. É uma peça única, né? E tem esse detalhe dessa flor, né? Com bordados. Muito legal. Muito bonita. Tá vendo, ó? Aí ela vem também com duas alcinhas de cetim. Um tom de pele. Que quase não dá pra ver. Bem clarinho. Aí ela vem um sapatinho com bicos, né? Tá vendo? Há tanta parte onde coloca o pezinho. E o final do sapato tem esses bicos, né? Parece pétalas de rosa, né? Com biquinho assim. Que é muito bonito, né? Esse estilo de sapato eu acho bem bonito. Bem característico, assim, de fada. Muito legal. Atrás, eu vou mostrar um pouquinho do cabelo dela, gente. Ela tem um cabelo muito cheio. Ela vem com um coque. Depois vem um cabelo todo cacheado por trás. Tá vendo? E são... Ele é dividido em duas camadas, né? Tem a camada mais aqui no meio. E tem um outro cabelo que sai da nuca. Vai até quase ao pé. Muito legal, né? Não é uma fibra muito boa. Por isso que não é bom nem mexer. Eu quase não mexo nela. Eu deixo ela guardadinha. Mas, ó... São um tom rosa. Clarinho, né? Um rosa bem pastel. E um pink. E também tem uns fios roxos. Mas é bem discreto. Bem discreto. Esse é todo cacheado. Atrás, eu coloquei o cabelo pra frente. Pra vocês verem que a roupa dela é costurada no corpo. Né? Antigamente, vinha assim. Algumas bonecas collector vinham com a roupa costurada. Então, é muito difícil. Se você tirar, é muito difícil você conseguir colocar novamente. Então, tem que tomar muito cuidado. Né? Ó, o sapatinho dela por trás também, pra vocês verem. Mas ela é muito bonita também. Ela também tem essas asas, né? Com arame. E... E bordado em volta. Muito bonita, gente. Ela é uma boneca perfeita, sabe? Pra quem gosta desse estilo de fantasia e tal. Ela é uma boneca interessante pra ter na coleção. Né? Tá vendo? As asas. Tem bordados em tom azul, né? Um azul água. Um verde água. E esses roxo. Aí vem com um tule, né? Tipo... Coisas parecidas com teias, assim, sabe? Bem... Pra ser transparente. E as asas são todas móveis. Mas é bom nem mexer, que eu tenho medo de estragar. Muito bonita, gente. Eu daria uma nota... 10 pra essa boneca. Porque ela é bem bonita, pessoalmente. Assim, no vídeo não dá pra mostrar toda a beleza dela. Mas, pessoalmente, gente. Ela é uma boneca incrível. Né? Compensa muito ter ela em sua coleção. Caso você queira um dia. Então, agora vamos às informações dessa personagem fantástica. Vamos lá. Bom, então vamos lá, gente. Ó. Ela é da coleção bonecas Bob Mack e Barbie. Né? O design não foi o Bob Mack que fez. Mas foi o Robert Bastion. E ela tem aquele rótulo Gold Label. Se vocês quiserem, um dia eu falo um pouquinho sobre esses rótulos e tal. Apesar que eles não existem mais, né? Mas, se vocês quiserem, eu posso falar aqui no canal. Mas eu tenho um amigo, né? O DB Collector. Ele explica, tim-tim por tim-tim, cada selo. Pra que que significa cada uma. É a origem e tal. Ele é muito bom. Se você quiser, dá um pulo lá no canal do DB Collector. Que ele sempre fala, gente. Aí, a data de lançamento foi dia 13 do 2 de 2014. Era pra ser lançado em 2013. Mas ela acabou sendo adiada. E foi lançada no ano de 2014. Ela tem um corpinho Model Music, né? No caso. Lá na especificação do site da Barbie. Fala corpo novo. Eu não sei se é isso. Mas, tipo, olhando pessoalmente. É o Model Music. É aquele corpinho de modelo. Né? A única diferença é que ela tá com os braços pra baixo. Aí, ela também tem os cílios enraizados. No caso, né? Ele não é pintado. Como a maioria das bonecas que eu tenho mostrado aqui no canal. Essa já vem com os cílios enraizados. Tipo, igual o cabelo. E a moda dela, né? Que é a roupinha. No geral, assim, ela é costurada no corpo. Diferente das outras que vem com velcro. Ou algum tipo de botão. Pra abrir ou fechar. E poder tirar a roupinha da boneca. Aí, no kit, assim, inclui, né? A boneca, botas e capacete. Que, no caso, é aquela coroinha que vai nela. Aí, também, fala também a quantidade produzida. Ao todo, foram feitas 4.400 unidades dessa personagem, dessa boneca. Espalhada aí pelo mundo. E uma delas está aqui comigo. E eu estou mostrando aqui pra vocês no meu vídeo. No meu canal. Então, é isso, gente. Esse foi o review de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti